A luta que tu passa, o mal também passou dentro daquela irmã. Nós não estamos aqui, mas estamos em uma guerra espiritual. Mas não é contra a carne, não é contra o sangue, sim. Contra os principados, contra as malpestades, contra as tinébrias. Muitas vezes não entendemos, não entendemos que tipo de cristão nós somos. Eu me pergunto, você já passei prova, passo prova sim, mas permaneço com Cristo. Satanás pode estar aí ao lado, mas vai estar arrependido. Deus que tem autoridade, gente. Vamos ter mais autoridade. Vamos buscar mais Deus com força. Pessoas que já foi ao cárcere, já foi prostituta, já se envolvendo droga, já saiu de tudo isso. Estar na casa de Deus, mas mesmo assim, ainda não crê no Deus que tem. Muitos não crêem, ah, crêem, Deus crêem. Mas quando passa prova, passa lucha, passa problema, aí fica assim, mas pior do que o ninho. Só falta mover o ninho ao passado. Vamos ver.